Teu amor O que o amor faz doer É que existe o lado mau Onde está a desilusão O adeus e a solidão Onde está a desilusão A tristeza e a traição Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado, o imperfeito E ai de nós, ai de nós Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado, o imperfeito E ai de nós, ai de nós Ai de nós, ai de nós, ai de nós, ai de nós Que o amor, que o amor, faz doer, faz doer É que existe o lado mau Que o amor, que o amor, faz doer É que existe o lado mau Onde está a desilusão O adeus e a solidão Onde está a desilusão A tristeza e a traição Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado e perfeito E ai de nós, ai de nós Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado e perfeito E ai de nós, ai de nós Ai de nós, ai de nós, ai de nós Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado e perfeito E ai de nós, ai de nós Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós